Almoço prontinho, gente, o arroz aí, ó, soltinho, botei o feijão pra ferver, maridão, né, fez aí o purê e a nossa carne moída, gente, que delícia, bem temperadinha, no vídeo, às vezes, vocês não conseguem ver, assim, muito bem a cor, né, mas tava muito gostoso, gente, quem não gosta aí de uma comidinha caseira, né, nossa, tudo de bom, e o purêzinho, assim, com carne moída, a gente ama, é uma das nossas favoritas, deixa aí nos comentários se vocês gostam, assim, também, da carne moída com purêzinho, de comida, né, bem caseira, assim. Tchau, tchau. Olá, pessoal, agora que eu tô vindo aqui falar com vocês, tô de batom, né, tem que mesmo dentro de casa, a gente tem que tá se cuidando, com certeza, ainda mais quando o maridão tá em casa, né, e eu ontem ia gravar o vlog do Dia das Mães, que eu nem gravei, gente, ó, tô com esse cabelo aqui, que, na verdade, foi, ontem foi domingo, né, Dia das Mães, foi no sábado à noite, eu passei a prancha, tem até aqui no canal, gente, eu só passo a prancha, tá, no cabelo, ó, já começou a aparecer os brancos, né, ninguém merece, eu, na verdade, passo só a prancha, né, no cabelo, eu vou desembaraçando e vou passando a prancha, ó, então ele fica desse jeito, aí fica comprido, né, então eu fiz no sábado à noite, eu ia até mostrar um pouquinho aqui pra vocês, mas aí acabei fazendo, gente, eu fico umas duas horas fazendo esse cabelo, né, porque meu cabelo é bem cacheado, então são duas horas fazendo, tá, bem cansativo, né, e aí, no caso, é, ontem no Dia das Mães eu ia até gravar aqui pra vocês, mas acabei não gravando, né, porque, gente, eu, na verdade, não fiz nada, né, eu só mesmo fiquei assistindo televisão ontem e aí meu esposo depois fez um churrasquinho aqui pra gente, né, pra nossa aqui família, claro, infelizmente não tem como, né, a gente tá reunindo, assim, a família, né, toda, fazendo ali muita, muita gente, né, pro mesmo lugar, tá, então fizemos um churrasco aqui, somente mesmo a gente, depois fiquei vendo filme, gente, assistindo filme, né, da Netflix, enfim, tá, hoje eu quero ver se eu assisto até agora, daqui a pouco, mais um filme, só que aí eu nem gravei, aí eu pensei, bom, não gravei, né, já esses dias, o último vídeo que tá aí foi até de compras, né, de supermercado, então hoje eu resolvi gravar pra vocês essa organização rápida que foi, né, da casa, de segunda-feira, vocês sabem que na segunda também acaba não tendo muita coisa, às vezes tem, às vezes não, porque segunda, né, nem sempre eu deixo acumular no final de semana, então, acabou que hoje tava tranquilo, menos a pia, né, gente, como eu falo com vocês, eu sou dona de casa como vocês, né, então eu, essa noite acabou ficando, né, louça na pia, sim, acabou ficando lá, e eu acordei, gente, é horrível você acordar, sim, com muita louça, né, nossa, a cozinha tava um caos, assim, porque tinha feito o churrasco, tinha sobrado, foi o que a gente jantou à noite, nossa, e eu não consegui, gente, a água tava muito gelada, tinha coisa pra eu botar na lava-louça, tinha que guardar, enfim, então, como eu sempre digo, né, gente, eu não gosto de deixar, eu gosto de amanhecer com a cozinha arrumada, deixar tudo organizado, mas, gente, sou dona de casa como vocês, sou falha, não sou perfeita, então, ontem, né, eu acabei deixando e hoje tava a cozinha, assim, né, terrível, aí eu fui organizar primeiro, porque eu não consigo, gente, fazer nada, tipo, começar o almoço, fazer nada com aquela pia do jeito que tava, então, acontece, né, gente, normal de qualquer dona de casa, não se cobre por isso, não acha que por você ter deixado uma louça de um dia pro outro, ou algo parecido, ou qualquer que seja, né, não fique mal por isso, porque, gente, isso é normal, ainda mais, assim, nessa quarentena, que o serviço dobra, assim, né, gente, a gente acaba tendo mais serviço, tendo até que cozinhar, às vezes tá mais na cozinha, então, a gente não se cobre, não deu, faça no dia seguinte, tranquilo, né, gente, hoje eu acordei, né, é horrível, é chato ver aquela cozinha bagunçada pra você tomar um café, mas, gente, aconteceu, então, não, não vou, né, a gente não pode se abater, e, na verdade, isso serve pra qualquer coisa, gente, qualquer que seja a situação na sua vida, né, algo que você não consiga fazer, não consiga resolver naquele dia, dia, né, respire fundo, ore, né, seja de um dia pro outro, no outro dia você vai conseguir, né, você vai ter uma noite ali de sono, de tranquilidade, converse com Deus, né, e, no dia seguinte, vai lá e faça, seja qual for, né, seja qual for a situação, né, e aí é isso, gente, então, durante o dia, hoje, eu passei, doeu o braço um pouquinho, vou ficar apoiando, eu passei o aspirador na casa, arrumei o que tinha que arrumar, dei uma limpadinha no banheiro, guardei umas roupinhas que eu mostrei pra vocês que eu dobrei, né, aqui, gente, a roupa de cama eu troquei, se eu não me engano, foi, acho que foi no sábado também, acabou que eu nem mostrei pra vocês trocando o lençol, tá tudo limpinho, tudo organizado, né, é, quarto das crianças, eles que arrumaram, então, só passei o aspirador, enfim, né, eu tô querendo ver se a gente faz pastel, né, hoje, aí eu quero ver se eu faço de carne, de, eu já separei ali um pouco, né, da carne e fazer de queijo, então, de repente, vai ser aí a nossa janta de hoje, já que a gente já almoçou meio tarde, né, então, vou fazer esse lanchinho agora da noite com o pastel, porque o Brenda já tem me pedido, ó, tem me pedido há bastante tempo, né, sentei aqui, gente, no quarto das crianças rapidinho, que eu esqueci, né, queria agradecer, que eu deixei a fotinho lá, vou deixar meu Insta passando aqui, né, mas ele fica também na descrição aí embaixo, né, do vídeo, né, de cada vídeo sempre fica, queria agradecer, né, aos comentários que deixaram lá pra mim, de felicitações, né, aí é o dia das mães, espero que você, mãe, você que está aí com o bebê, seja, né, já nos seus braços, seja no forninho, ou uma futura mamãe aí, próxima, né, que também tenha tido, gente, um dia abençoado, que tenha passado um dia de bênção, né, a situação em que estamos passando, está aí com a sua família, dentro da sua casa, todos bem, né, isso é uma bênção, gente, é uma bênção, né, meu celular estava atualizando, parou, né, então, eu espero que tenha tido, né, gente, um dia de bênção, que tenha sido um dia de bênção, né, e também, gente, dizer que não só o dia das mães, ontem eu estava completando com o maridão 25 anos juntos, né, vamos dizer assim, é, dizer no total, né, namoro, entre namoro, noivado, né, e fizemos ontem também aí 25 anos juntos, né, então, não é mole, né, gente, tem casamento, né, tem lá seus altos e baixos, não é fácil, mas, né, com Deus, o relacionamento, né, voltado a Deus, ele tende a ser longo mesmo, né, se Deus quiser, né, eu falo que pelo menos mais 25, né, e em diante, né, que venham mais 25 e mais 25, ai, gente, de repente, eu não sei se vocês podem ter curiosidade, né, que, como eu falei, eu passo somente a prancha, eu nem tenho secador em casa, e eu nem sei usar o secador, né, então, eu só vou penteando, como eu falei, tem aí no canal, eu vou penteando só mesmo e vou passando a prancha, então, de repente, se vocês tiverem uma dúvida, minha prancha já é bem antiguinha, vou mostrar ela pra vocês. Então, a minha prancha é essa, gente, ó, ela é antiga, ela é da Britânia, gente, eu nem sei, se eu tenho 5 anos ou mais, tá vendo, ó, e on, da Britânia, ela é automática, ela é de apertar, tá vendo, não sei como é que fala, automática não, né, você liga ali, ó, desliga, não tava mostrando, né, tá vendo, e aí tem as temperaturas, aqui é de acordo com o cabelo, aqui tá dizendo 140, gente, a letrinha é pequena, sei que a última é 210, eu sei que aqui é de acordo com os fios, né, e aí vai aumentando o quente, ela não é, tá vendo, ela é meio fininha, ó, mas dá certo, né, então, quando eu quero mudar, é essa prancha que eu passo, tá, quando vocês me verem com o cabelo assim, é a prancha, essa prancha aqui que eu uso, e o óleozinho que eu vou passando assim, ó, pra tirar o frizz, né, quando eu acordo e tal, pra ir mantendo também, né, depois da prancha, aí eu acordo de manhã às vezes, tem alguns frizz, eu passo, é esse que eu tô usando, da Novex, ó, meus cachos, né, que é um óleozinho, óleo de baobá, tá, então é isso, tô te gravando, Poo-poo-poo. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Já deixei aqui, ó A mesa limpinha E a cozinha Os copos que estão aqui Eu não sei se eles vão beber depois Deixar os copos aqui, né? Mas já lavei, ó Vasilha E o que tinha que ir pra lavar louça Já foi Não sobrou um pastel, né? Pra contar a história Mas é porque eles são pequenininhos também, né? Aí aqui, essa panela que eu usei pra fritura, ó Já vou deixar ele pra amanhã Porque o óleo ficou limpinho, tá vendo? Então dá pra reaproveitar aqui, claro, né? Não vou jogar isso aqui fora Então a cozinha já acabou ficando, ó Arrumada, né? Porque a fritura praticamente Do pastel é muito rápido Não chega a sujar, né? Nada E agora são Dez e três, ó Vou sentar aqui na sala agora Com eles Porque, gente Eu sempre, como eu mostro aí pra vocês A gente lê, né? Que é o pão diário, né? Que é diariamente Eu sempre tinha o hábito, né? De estar lendo de manhã Quando eu acordava Mas eu tô deixando pra ler Agora sim, de noitinha Porque aí reúne a gente todos, né? Brenda, às vezes, lia separado Eu lia também Então eu achei melhor fazer assim A gente tira um tempinho De noitinha, assim E aí ler todo mundo junto, né? Eu achei mais interessante Estar fazendo assim, desse jeitinho Então daqui a pouco eu venho, né? Finalizar Se eu for assistir algum filme De repente no próximo Não vai ter como eu falar Dar dicas Se eu assistir algum filme Porque eu ainda vou assistir Aí no próximo vídeo, né? Mas daqui a pouco eu venho Finalizar esse vlog aqui com vocês Podemos ser tentadas a desistir Ou desejar fugir Quando estamos cansados E não conseguimos ver o fim Da batalha atual Porém, como Davi Podemos aprender a confiar Que Deus nos ama E aí Legenda por Sônia Ruberti Gente, olha a cara da pessoa, né? Eu acabei assistindo um filme, né? Como eu não tinha, gente, finalizado o vlog com vocês. Então eu tô finalizando agora e já vou deixar, gente, o filme super, assim, mega indico pra vocês, que é da Netflix. Isso aqui, gente, é porque a pessoa quase desidratou enquanto assistia ao filme. Agora, ó, já são quase uma hora da manhã, eu terminei agora de ver que é o Milagre na Sela 7. Eu vou deixar passando aqui do ladinho pra vocês, mas, gente, assistam. Só digo isso pra vocês. Mas, gente, desidratei praticamente, né? E a gente reflete muita coisa. Nossa, assim, super indico esse filme aí da Netflix pra vocês, né? É isso, tô até meio ainda assim, mas é muito bom. Se vocês já assistiram ou se vão assistir aí, deixa aqui pra mim nos comentários, né? Se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês desidrataram assim também. Olha, gente, acho que eu tô com uma cara que parece que eu tô gripada, mas não, é de desidratar, de chorar mesmo. Mas é lindo, gente, assim, o filme, né? Super indico aqui pra vocês, né? Gostamos bastante. Então é isso, gente, vou finalizar esse vlog aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.